O que? Não se diz o que, se diz senhor burro! Senhor burro! Sabe o que é? Eu queria pedir um favor. Outro? Se alguém ouvir isso, vai pensar que eu passo a vida lhe pedindo favores. Ah, e não acaba de mandar que eu jogasse a vassoura lá fora, não foi? Sim, mas eu não pedi por favor, te mandei a força. Agora sim, queria que me fizesse um favor, você faz? Claro, não é? Não se preocupe, que não vai lhe dar trabalho nenhum. Além disso, qualquer idiota poderia fazer isso. E o que o senhor não faz? Bom, é que eu tenho...